Olá pessoal, gostaria de lembrá-los que o curso de filosofia que eu estou lançando terá as inscrições do dia 2 do 4 ao dia 7 do 4 e para saber todas as informações desse curso é só clicar aqui no link na descrição do vídeo. Nele, além das aulas, do texto, do certificado, nós teremos lives e um atendimento personalizado. Passamos agora ao tema deste vídeo. O pensamento de Heidegger, de Camus e de Sartre giram em torno de algo que nós não podemos negar, de algo que nós não podemos fugir, a morte. Como podemos, por exemplo, encontrar sentido na nossa existência sabendo que um dia teremos um fim, sabendo que um dia tudo isso que estamos vivendo vai terminar? A morte, assim, torna-se o motivo mais forte para a indagação sobre o sentido da vida. Porque é exatamente ela que parece negar esse sentido. O ser humano, de modo geral, é um ser que sempre está buscando sentido. É um ser que, de modo geral, ele busca uma vida plena e uma vida feliz. Mas este é o grande problema. Como falar, então, em felicidade? Como falar em bem viver? Sabendo que tudo isso é passageiro? Que tudo isso um dia irá terminar? E não sabemos quando irá terminar. Nós podemos morrer logo ou nós podemos morrer velhos? E é justamente por isso que Camus entende a existência como algo absurdo, como algo sem sentido. Da mesma forma, Sartre, quando ele fala que não há uma essência, que não há um parâmetro objetivo para seguir. Mas em Heidegger, nós conseguimos encontrar algo que transcende este absurdo, que transcende esta falta de sentido. O caminho para isso começa naquilo que ele chama a descoberta do ser. Tal expressão parece ser demasiadamente abstrata. Como assim descoberta do ser? E diante disso, nós podemos levantar duas perguntas. A primeira é que será que nós podemos buscar esse sentido sabendo da finitude, sabendo da morte, sabendo que um dia o não-ser vai existir no lugar do ser? E a segunda pergunta é a seguinte. Será que a morte um dia irá aniquilar tudo aquilo que o indivíduo, que o sujeito construiu durante a sua existência? Bom, se a morte de fato aniquila tudo aquilo que nós construímos, isso significa que o nada vence o ser. Mas como nós sabemos, no decorrer da história humana, as pessoas não aceitaram essa tese de que a morte aniquila totalmente o ser. Muitos aceitam que a vida continua após a morte, e portanto, a morte não é um aniquilamento total do ser. Nós até podemos admitir que a vida humana possui um sentido, que é ultrapassar a vida individual. E aqui nós abrimos um outro tipo de pergunta, uma nova reflexão filosófica, que é sobre a existência ou não de Deus. Em geral, sobre essa questão da morte, nós podemos levantar duas possibilidades, duas reflexões. A primeira diz que nós devemos aceitar a existência de Deus, e esse irá garantir a imortalidade da alma. Assim, o ser humano tem um sentido que ultrapassa a morte, que não termina com a morte. E isso rompe com o horizonte finito, com o horizonte apenas humano, se aproximando assim da questão do absoluto, de Deus. No contexto cristão, há sim a crença num ser divino, há sim a crença em Jesus Cristo, na trindade, como Santo Agostinho tinha destacado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus é capaz de superar a morte. Já a segunda possibilidade nega ou exclui a existência de Deus. Com isso, põe-se a necessidade de construir ou não sentido, dentro da existência finita. Na medida em que se compreende a morte como a última fronteira, nós passamos ou para o ateísmo que Sartre defendia, ou para a concepção do absurdo que Camus defendia. Mas será que, resumidamente, nós temos apenas esses dois polos? A questão da existência de Deus e, portanto, da imortalidade da alma, ou a questão do absurdo, por exemplo, de Camus? Heidegger vê essa questão sob um novo ângulo. Para ele, o ser humano é um sujeito que está no caminho, que está caminhando, que está projetando. O ato de projetar-se é a grande condição humana, segundo Heidegger. E essa posição de Heidegger vale, independentemente de nós aceitarmos ou não, a questão da vida após a morte. Se o ser humano é um ser no caminho, então é justamente no caminho, no percurso, no itinerário, que ele irá encontrar algum sentido para a sua existência. Ou ele poderá falar em felicidade. A felicidade, portanto, nessa leitura do caminho, ela está justamente nesse itinerário e não no final. E é justamente no caminho que nós, seres humanos, podemos encontrar ou não o verdadeiro ser. Isso irá depender de cada um de nós. Para finalizar, deixo aqui uma pergunta para nós refletirmos sobre ela. Para você que está assistindo este vídeo, o que é ser um ser humano? Há vida após a morte? Se não há vida após a morte, como você poderá encontrar sentido na própria existência finita? Até mais!